A paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Anivaldo, pastor presidente da Assembleia de Deus do Riacho Frio. Nesse momento estamos aqui no povado Curralinho, estamos trabalhando na cobertura da igreja, da casa, do missionário. E o missionário Valmir, que é o dirigente aqui desta obra, está fazendo uma limpeza aqui no terreno, onde é dirigido os cultos. E nesse momento nós queremos apresentar esse projeto da casa do missionário. E este terreno aqui na frente é onde vai ser construído o templo, para nós estarmos adorando o nome do Senhor Deus. E nesse momento eu quero agradecer aqui a pessoa do pastor Alexandre, Juntamente com a Secretaria de Missões, Missões, Obra Urgente, O qual tem apoiado o casal de missionário aqui no município de Riacho Frio, aqui no estado do Piauí. E nesse momento eu quero agradecer todos os mantenedores que têm apoiado as Missões, Obra Urgente. E aí na pessoa do pastor Alexandre. E aqui nós estamos no povado Curralinho, cobrindo hoje, nós estamos no mutirão aqui, já agora é próximo de meio dia, os outros obreiros estão almoçando e nós estamos aqui. O presbítero Valmir está trabalhando ali e eu estou gravando esse áudio, esse vídeo, né? E pedindo que cada um de vocês que tem contribuído na obra missionária, que vocês continuem ajudando esse projeto de Missões, Obra Urgente. Aqui neste povoado tem um casal de missionário que eles estão se doando para vir fazer a obra de Deus aqui neste povoado, né? Estão aqui as casas aqui ao redor. E eu quero dizer que dá importância, né? De contribuir na obra missionária. Às vezes você não pode vir para um campo missionário, mas você pode ajudar um casal, né? A estar fazendo missões aqui no estado do Piauí. Então, aqui está a casa, né? Para o missionário. Aqui está o lugar onde o missionário Valmir, ele dirige os cultos, ali onde tem aquela garrafa lá na frente, é o púlpito, né? E colocamos umas cadeiras, colocamos algumas coisas aí, puxa uma energia aqui e vai dirigindo os cultos aqui neste local. Então, eu quero agradecer a você pelo seu apoio aqui neste trabalho, aqui no estado do Piauí. Que vocês continuem investindo na obra missionária, porque é o maior investimento, tá bom? Um abraço para todos vocês, a paz do Senhor. Que Deus continue abençoando todos os mantenedores da obra missionária. E também o pastor Alexandre, aí do Rio de Janeiro. E assim o pastor presidente e toda a igreja aí, que Deus esteja abençoando em nome de Jesus. Um abraço e a paz do Senhor Jesus.